Olha cara, quando eu comecei esse canal, dois anos atrás, a proposta era simples, falar de filmes, séries e games. Mas obviamente fazer críticas em jogos de videogame é uma tarefa não só mais custosa em termos financeiros, mas também é um mercado um pouco injusto, porque tem canais que recebem os jogos das distribuidoras antes do jogo ser lançado, da mesma forma que eu recebo os convites pra ir pras cabines de imprensa. Então naturalmente eu já saio atrás na largada, tá ligado? Além disso, jogos de videogame são caros, um lançamento tem em média 300 reais como valor. Então não é qualquer jogo que eu consigo comprar só pra preencher o meu catálogo aqui de games. E por isso lá no começo do canal eu disse pra vocês que eu só ia trazer os games aqui, que eu tenho algum tipo de apego emocional, que eu tenho o que contribuir, que eu tenho o que falar a respeito. E meus amigos, digamos que Mario Strikers fez bastante parte da minha vida. Eu joguei o primeiro Mario Strikers até o meu fiofó fazer bico. Cara, sério, foi possivelmente o jogo de esporte que eu mais joguei na minha vida. Porque o jogo é incrível, é um jogo ágil, rápido, veloz, simples e eficiente, que realmente despertava aquela sensação de competitividade entre eu e meus amigos. Alguns anos depois a Nintendo lançou o Mario Strikers Charged pra Wii, e como eu não tive um Wii, eu só consegui jogar muitos anos depois. Mas eu gostei da minha experiência, apesar de achar que o jogo ficou um pouco maior e mais megalomaníaco, e que tinha perdido um pouco daquela simplicidade feroz que tornava o primeiro tão especial. O primeiro Mario Strikers, cara, tinha uma característica muito especial, que era eu podia chamar quem fosse em casa e com 5 minutos segurando o controle a pessoa já estava pronta pra jogar. Era fácil, cara, o A toca, o B chuta, o Y dá empurrão e o R corre. É isso, com isso você já consegue jogar. Bom, meus amigos, 15 anos se passam nessa história, depois do lançamento de Mario Strikers Charged, muito tempo atrás, e a Nintendo anunciou um novo Mario Strikers, chamado de Mario Strikers Battle League. E eu fiquei animadíssimo, cara, porque a desenvolvedora Next Level Games é uma das melhores trabalhando pra Nintendo, e o último trabalho deles que eu joguei foi o excelente Luigi's Mansion 3, que rendeu excelentes horas pra mim e pra minha namorada, então eu sabia que tinha coisa boa vindo por aí. O trailer de lançamento foi incrível, o estilo de jogo parecia rápido e eficaz, e me lembrou muito os motivos de eu gostar tanto do primeiro. E aí, no final de semana passado, a Nintendo, por um milagre de Deus, liberou uma demo online pra galera poder jogar e testar o jogo. E, meus amigos, digamos que a minha experiência não foi tão boa assim, viu, cara? Não vou falar muito a respeito, porque a ideia desse vídeo não é analisar a demo e sim o game por completo, mas vamos dizer que muitas das coisas que na demo não me pareceram tão boas, agora que eu estou com o jogo em mãos, o produto final, eu posso confirmar pra vocês de que elas continuam não sendo tão boas. Então, temos bastante pra conversar no vídeo de hoje, meus queridos, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, e esse é mais um episódio do quadro Refuse, se você quer entender um pouquinho mais sobre Mario Strikers, Mario Strikers Charged e Battle League, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delonga, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, primeiro de tudo, muito obrigado por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Se você for novo por aqui, é claro, eu já peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like aqui embaixo, comentar o que você acha de Mario Strikers, se é fã dos jogos de esportes do Mario. Também é claro, não deixa de conferir o meu clube de membros, que eu vou colocar o link aqui do lado, pra você que pode e quer ajudar o trabalho que eu faço ainda mais. Inclusive, hoje é um dia muito especial, porque temos um novo membro aqui no canal, Carlão Martinez, que coincidentemente ou não, é um amigo de infância meu, que jogava muito Mario Strikers comigo, muito mesmo, e que acabou virando membro do canal bem no dia que eu vou falar de Mario Strikers, coincidência pura. Então agora, assim dito isso, bora pro jogo. Sendo que a primeira pergunta que eu vou responder aqui, é a que eu fiz na thumb, vale 300 reais? Não, de jeito nenhum. Tenta se lembrar da época em que lançaram o Mario Tennis Aces, em que os fãs foram à loucura, no sentido negativo, porque a sensação foi de que a Nintendo lançou um bagulho pela metade. Pois é, a galera ficou ensandecida de raiva na época, porque o jogo tinha pouco personagem, tinha poucos estádios, tinha uma campanha que era mais uma espécie de treino prolongado do que a campanha mesmo. E bom, eu não senti isso na época, porque eu comprei o Mario Tennis Aces muitos anos depois. E aí o jogo já estava arrumado, já tinha mais personagens, já tinha mais mapas, mais opções de minigames, porque afinal, cara, se a gente está falando de um jogo de esporte, é importante que ele tenha longevidade, sabe? Não adianta ser hipócrita, cara. A não ser que você seja um fã assido de uma parada e curta muito, aí você provavelmente nem vai se importar com o preço e vai comprar do mesmo jeito. Mas para as outras pessoas, consumidores que se importam com o dinheiro que estão pagando, 300 reais é grana pra caramba, velho. Então é importante saber se o jogo tem conteúdo suficiente para justificar esse preço. E eu sinto lhes informar que Mario Strikers Battle League não é esse jogo, pelo menos não por enquanto. O que fere meu coração falar para vocês, porque, cara, Mario Strikers, mano, 15 anos sem ter nenhuma sequência para esse jogo, cara, fere muito minha alma. Mas isso significa que o jogo é ruim? Não, cara, ele não é ruim. Ele só tem poucas coisas nesse momento de lançamento e as poucas coisas que ele tem são diferentes e complexas demais para o que eu me lembrava. Vamos lá, o jogo tem apenas 10 personagens para você escolher em partidas de 5 jogadores para cada lado, sendo que 2 são os goleiros e já personagens pré-definidos. Sendo assim, você fica com apenas 2 personagens disponíveis sobrando, cara. O que faz com que muitas vezes tenham equipes com um Bowser de cada lado, um Mario de cada lado, um Aluíde de cada lado. Eu não sei a vocês, mas isso sempre me incomoda um pouco, tá ligado? Sem contar que mesmo em jogos que já são considerados com poucos personagens para o padrão da Nintendo, esse aqui consegue ter menos que o primeiro game, velho, aquele lá de GameCube, incluindo a Daisy, mano. Como que você deixa a Daisy de fora? Ah, Rafa, mas a Nintendo já disse no Twitter dela que vai soltar atualizações com novos personagens conforme o tempo for passando. Tá, mas aí eu te pergunto, por que que já não veio agora? Bom, o meu palpite é que a Nintendo pressionou tanto a desenvolvedora Next Level Games para entregar esse jogo a tempo que os caras, coitados, né, tiveram que focar na gameplay, focar na mecânica e nas animações excelentes dos poucos personagens disponíveis. E deixaram a gente com essa promessa de entregar os outros personagens depois. Então pensa dessa forma, é tipo você pagar o ingresso para assistir Vingadores Ultimato, por exemplo, só que aí na cena do confronto final contra o Thanos, o filme acaba e o próprio cinema te entrega um outro ingresso para você voltar meses depois e continuar assistindo. Você gosta dessa ideia? Eu particularmente não gosto. Mas e o jogo em si? E o pouco que ele tem? É bom? Cara, é. Não posso ser mentiroso também aqui, né? É divertido. Mas aí vem um outro porém, que é a complexidade, cara. Lembra que eu falei no Mario Strikers antigo que era completamente possível você receber visitas em casa, ensinar os comandos rapidão e se divertir? Bom, isso morreu, cara. Meu amigo, nesse jogo aqui a parada é sinistra, velho. Tá parecendo FIFA, mano. Tem passe adiantado, tem toque perfeito se você apertar o botão no momento exato, tem empurrão em conjunto para você roubar a bola com uma espécie de charge. É tipo muita coisa, mano. É muito comando. Na verdade, não só de comandos, mas no campo também. O mapa já é menor do que nos jogos anteriores e agora os itens não vêm mais automaticamente para a sua lobby ali, né? Cai uma caixinha de item no meio do campo para você pegar e aí sim vem o item para o seu time. O que deixa o jogo um pouco bagunçado demais. Até para o padrão de Mario Strikers, que já era uma grande zona. Mas agora você tem a bola em campo, os itens em campo e não satisfeitos os caras tiraram o chute especial aqui chamado de Hyper Strike, né? E você não pode mais chutar quando bem entenderam. Para você usar o especial, você tem que esperar cair um orbe na quadra, pegar o orbe e aí usar o especial. Então, basicamente, a gente tem a bola na quadra, os itens na quadra, o orbe na quadra com uma bolinha desse tamanho num mapa pequeno e uns personagens grandes. Então, assim, fica um pouco confuso demais. A parte irada, que também não posso negar, é que tudo, absolutamente tudo que envolve as animações desse jogo está incrível. O designer dos especiais me passaram a impressão de que isso era exatamente o que a Next Level Games queria fazer desde sempre. Mas que só agora eles tiveram condições de entregar, tecnicamente mesmo, né? É realmente lindo, é realmente muito criativo, mas tem pouco também. Cada personagem tem mais ou menos duas animações ali. E também mais algumas animações quando eles perdem, né? E eu confesso que esse aqui é o tipo de coisa que não me faz cansar de assistir. Eu nunca vou cansar de me assistir isso. Mas aí eu te pergunto novamente, será que isso justifica 300 reais? Tipo assim, 300 pau para você poder ver boas animações que dá para assistir aqui no YouTube mesmo? Cara, para mim não, velho. O jogo precisa ter longevidade, poxa. E se não tem um modo história, não tem uma campanha, meus amigos? E se os torneios offline nada mais são do que a mesma coisa que você jogar uma partida normal, onde mora esse foco da longevidade? Bom, a resposta de Mario Strikers Battle League é no modo online, em que você pode criar o seu time, customizar o seu logo e ficar competindo com outros jogadores para o ranking do seu time subir. E o que você ganha por fazer isso? Moedas para poder customizar o seu próprio campo, que nada mais é do que uma mudança estética que não afeta em nada a jogabilidade do jogo. Então assim, cara, o que eu posso dizer em resumo? E na verdade, por que eu quis gravar esse vídeo aqui para vocês? Porque eu tenho diversos amigos que são fãs dos jogos de Mario e que vira e mexe me perguntam a respeito para saber o que eu acho. Então eu acredito que talvez pelo tamanho do meu canal, que ainda não é tão grande assim, mas que já tem um número considerável de pessoas acompanhando, essas minhas informações podem até te ajudar se vocês tiverem dúvidas sobre comprar o jogo ou não. Sendo que está tudo certo se você ouviu tudo isso e ainda assim decidir comprar, cara. Está tudo certo mesmo. Mas para mim, a minha conclusão é que só se você curte muito Mario Strikers e sabe que precisa de pouco para ficar satisfeito, aí vale a pena, cara. Aí você compra porque de fato tem muito pouco. Agora, se você é um daqueles fãs nostálgicos como eu, que não tem muito tempo para ficar jogando videogame, que quando joga quer ter uma experiência única e completa, diversificada e que te permita chamar sua namorada, seu pai, seus filhos para aprenderem a jogar rapidinho e se divertir, aí eu já não sei, cara. Aí eu tenho minhas dúvidas. Porque o jogo é complexo, tem poucos modos, não tem aquela pegada dos outros jogos de esportes do Mario em que você pode entregar o controle para a pessoa para ela se divertir na hora e ainda que você seja um jogador mais single player, que não tenha mais ninguém na sua casa para você jogar junto aí, você não tem um modo história, você não tem uma campanha, você só tem um modo online para poder ir debatendo, para poder ir discutindo, sendo que o próprio sistema online da Nintendo não te permite ter uma sala de chat, não te permite fazer amizades jogando. Você vai jogar sozinho para sempre. Na minha opinião, não vale 300 reais neste momento. Eu me arrependo de ter pago esse valor porque daria facilmente para fazer igual eu fiz com o Mario Tênis esses, esperar um tempo, pegar uma promoção e comprar o jogo ainda mais barato e melhor entregue com tudo que vai vir depois. Então assim, para que você vai pagar 300 pau agora, velho? Você pode pegar por 200, 150 mais para frente e comprar o jogo completo, mais barato e com mais coisa. Percebe? A não ser que você seja um fã insano do bagulho e queira jogar ele agora de qualquer jeito, aí tudo bem, aí eu te entendo, agora para o resto da galera, meus amigos, Mario Strikers Battle League dá facilmente para esperar uma promoção, cara. E agora eu quero saber de você, já jogou Mario Strikers? Gosta igual eu? Comenta aqui embaixo para eu saber. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela lista de todos e até a próxima.